Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Orquídeas Carnívoras, etc. Esse é o nosso vídeo número 181, estamos quase chegando aos 20 mil inscritos, por isso se você está vendo esse vídeo não custa nada, mete seu dedo aí no inscrever-se e também no sininho para que você esteja recebendo as notificações. Você que é nosso inscrito, né? Reveja sua inscrição aí no canal, porque parece que nem todo mundo está recebendo as notificações, tá bom? Então, para que você saiba que está saindo vídeo novo, se não fica na espera, né? Algumas pessoas ficam na espera, é importante que você esteja olhando se a sua inscrição está ativa, tá bom? Então, se não estiver, estiver lá, inscrever-se, você mete o dedinho aí no seu celular, inscrever-se e no sininho. Gente, também é bem legal, vou já começar pedindo, se possível, manda um oi, manda um abraço, eu sempre dou uma olhadinha, nem sempre respondo a todos, mas é importante que você dê sinal de vida para que o YouTube saiba que você exista e esteja mandando para você, tá bom? Vamos aqui falar dessa planta, isso é um orquídea, zigopétalo, então o canal é orquídeas, carnívoras, etc. Então, orquídeas, vou falar de orquídea hoje, mais vez ou outra, vou falar de plantas carnívoras, que é bem legal também, e etc, aí de violetas e outras plantas, tá bom? Mas hoje nós não vamos falar de plantas carnívoras, nem do etc, vamos para as orquídeas. Então, no vídeo passado eu falei de orquídeas terrestres, epífitas e rupículas, e nós vamos falar do zigopétalo, que é os três, viu? Uma coisa meio engraçada, mas ela é apresentada como orquídea terrestre, mas alguns orquidófilos falam que, na verdade, como ela é uma planta aqui da América Central e da América Latina, Bolívia, do Chile, não sei se tem no México, acho que no México não, que ela precisa de bastante umidade. Não é comum aqui no Nordeste Brasileiro, mas no Sul, Sudeste do país você vai encontrar, aqui no Brasil. E a Argentina, essa planta belíssima aqui, ela é dessa nossa região. É uma planta que precisa de bastante umidade, nada de solo seco demais, mas como toda orquídea, nada de um solo muito molhado, tá bom? Então, uma coisa bem drenada. Por isso eu costumo, além de terra preta, eu coloco aqui brita, coloco carvão, bastante substrato de orquídeas que eu troquei. Então, você vai trocar uma epífita aí de vaso, né? Então, você nunca reaproveita para a orquídea epífita, né? Essas que estão aqui em vasos, penduradas, tá bom? Orquídeas que ficam assim nas bancadas, você a cada dois, três anos, é recomendável que você troque o substrato. Aí você pega esse substrato velho, mistura com terra e você pode estar plantando aí suas orquídeas terrestres, que não são os igopétalos, mas também essas bonitinhas aqui. Ó, tá vendo? Olha, o substrato, você vê, tem bastante casca de pino misturada, isopor. Esse, ai gente, tanto esse vaso, ficou um vaso grandão, né? Ela não gosta de vaso grande, né? E eu acho que não tem mais orquídea terrestre por aqui não, só lá no cantinho. Ah, tem ali também. Sim, mas é assim, eu pego o substrato antigo, misturo com terra e planto orquídeas terrestres. Orquídea terrestre não gosta de ficar com água, com o solo muito encharcado. Lá você rega e fica aquele monte de água na terra esperando descer, né? Isso é uma regra geral, acho que para toda orquídea. Isso é muito comum em planta carnívora. A planta carnívora adora ficar lá dentro da água, mas orquídea não. Nem o zicopétalo, nem o simbídeo, né? Esqueci falar o nome dessa bichinha aqui. Isso aqui é simbídeo, ó. Simbídeo também faz a mesma coisa. Solo bem drenado, tal. O faius, tá lá, ó, subindo uma florzinha, duas florzinhas. E tem uma já no final da floração. Tá lá o faius, também faz a mesma coisa. Aproveita substrato das suas catileias, das suas orquídeas epífitas, para misturar com terra e você replanta aqui suas orquídeas terrestres. Gosta de bastante umidade, nada de sol. Luminosidade, vamos lá. Precisa de luminosidade, toda orquídea precisa. Nada de sol. Então, você põe lá onde você cultiva sapatinho, onde você cultiva essas orquídeas que não gostam de muito sol. Faleonópsis e tal, tá bom? Se adapta, pode se adaptar. Mas ela não gosta muito, não, porque as folhas são lindas e você vai queimar suas folhas se colocar no sol. Depois, gente, algo bem engraçado é que o belo dessa orquídea... Sim, eu não estou entendendo porque eu estou vendo aqui pelo celular, né? Claro, eu estou aqui atrás. A flor está com essa tonalidade, parece que meia rosada. Mas eu estava comparando aqui, ó. Aqui. Essa flor, ela é quase dessa cor aqui, ó. Bem mais escura do que essa pedrinha aqui, ó. Embora, parece que no ouvido ela está quase nessa cor. Mas ela é um roxo, né? Meio assim, azulado. Meio tipo assim, ó. Ele é um roxo mais azulado. Não sei por que no telefone está essa cor diferente aí. Mas, vamos lá. Flores bonitas. Ela tem uma curiosidade. É que lá pertinho do labelo, deixa eu ver da foco, está vendo? Parece um passarinho pequenininho ali, ó. Faleonopse também tem isso. Se você não percebeu, viu? Dá uma olhadinha na sua faleonopse. Que lá dentro tem uma cabecinha. Parece um passarinho de uma pombinha branca. Mas vamos lá. O legal dessa planta não é o tamanho. Não é somente o vegetal. Não é porque é terrestre. Mas, gente, é o perfume dessas flores. Muito, muito, muito perfumado. Embora o nome zigo ao pétalo, não faça menção ao seu perfume. Zigo, né? Pode ser duas ou fardo. É assim que é descrito. Pétalo vem das pétalas. Algo legal é que ela tem as pétalas menores do que as sépalas. É uma orquídea que tem uma folha, uma flor dura. Lembra aquelas orquídeas assim bem carnudas. Isso dá uma durabilidade maior se você não expõe sua flor à chuva. Então, se ela não vai tomar chuva, é uma flor que vai durar bastante. Vai perfumar muito, muito, muito. Perfume muito gostoso. Bem legal. É o perfume do zigo ao pétalo. Ela é descrita já em 1827. Se eu não me engano, é isso. Se eu errei aí, me desculpem a data. Mas eu acho que é isso mesmo. 1827. Aqui da América Central e América Latina. Parece que Bolívia, do Chile, Argentina, aqui no Brasil. Principalmente Sudeste e Sul. Eu não arrisco dizer que tem ela no Nordeste e no Norte do país. Mas, exceto sim que ela tenha no Sudeste e no Sul. Talvez tenha que ir para cima. Mas, como ela é uma planta que precisa, quase não sai planta. Como ela precisa de muita umidade. Então, talvez ela não seja encontrada aqui pelo Nordeste. A não ser as que a gente comprou aí. Era uma planta muito chata. Porque eu disse que ela faz uma certa confusão. Ela é apresentada como orquídea terrestre. Mas, na verdade, muitos orquidófilos a descrevem como uma planta epífita. Plantas orquídeas que nascem atrepadas. Que é muito comum se encontrar zigopétalo naqueles pés de palmeiras grossas, assim, tipo chaxim. Aquelas palmeiras que são cheias de filamentos, sei lá. Que é comum nascer catacetum. Essas outras orquídeas. Mas, ela se dá muito bem em vasos com terra. Uma coisa assim. Por quê? Porque ela sofreu muitas hibridações. Então, graças a Deus, umas pessoas abençoadas foram fazendo testes, cruzamentos, experiências. E conseguiram desenvolver muitos gêneros de zigopétalo. Facilitou o cultivo, mesmo se diz o sapatinho. Os pafiopédios e pafiopedilhos, que é o sapatinho. Eles eram muito difíceis de cultivar, mas foram fazendo hibridações mais resistentes. Então, o que acontece agora com o zigopétalo? Então, você vai encontrar uma variedade de cores, de formatos, tamanhos. Todas perfumadas. Uma mais linda que a outra, que você pode colecionar. Porque não é uma orquídea chata. Eu nem cuido muito dessa. Fica ali no cantinho, uma adubação. Eu bato adubo em todas as orquídeas. Então, ela pega já adubo de outras. Então, eu não tenho um cuidado específico. Não é uma planta que exige estar em uma redoma. Está lá em uma assistência 24 horas. E quando chegar o frio, que você quase não vai ter flores no frio, aí sim vem as flores do zigopétalo. Divisão, multiplicação da planta. Você faz isso por divisão de torceiras. Ela costuma entorceirar. É só você dividir. Ou você deixa um vaso maior, que vai dar vários cachos. Várias hastes florais. Se você tiver mais de um pé. Ou se você for dividindo. Tem lá dois pés no vaso. Divide e faz dois vasos. Você vai ter dois vasos floridos. Ou um só, questão de espaço, um vaso grande. Depois, não está uma planta muito cara. Exposição, você consegue aí. Eles estão a um preço bem acessível. Normalmente, você vai ver lá a foto. Ou uma orquídea grande florida. E as mudas. Isso compensa muito você comprar a muda menor. É mais fácil dela se adaptar. Tá bom? E não tem, assim, tanta dificuldade. Eu mesmo falo por mim. Não tive nunca muita dificuldade. Eu não sou profissional. Mas não tive muita dificuldade com o zigopétalo. A não ser um. Mas foi de escudo meu. Porque eu botei num solo que não era drenado. Então, sempre que eu regava, eu percebia que a água ficava ali empapada. E não me preocupei com isso. E a plantinha quase morreu. Eu tive que trocar todo o substrato. Para que ela não morresse. Não ficasse lá bêbada. Morrendo afogada no vaso. Depois, gente. É uma orquídea que você pode plantar até no chão. Quem tem jardim aí. Num lugar assombreado. Mas que pegue luminosidade. É uma orquídea de um perfume maravilhoso. Já falei isso. Não é exigente com adubação. Embora goste de adubação. Seja uma adubação orgânica. Você faz lá um NPK. Com cinza, com farinha de osso e tal. Como eu estou ensinando aí em alguns vídeos. No canal. Ou também o adubo químico. Você pode estar borrifando. Então, é muito importante. Isso eu vou falar em outro vídeo. Que você tenha. Seja regular. Tenha uma organização. De estar regando suas orquídeas com adubo. Quem usa adubo químico. Quem não. Quem usa o adubo orgânico. Fazer isso religiosamente. Se é todo mês. Se é a cada 15 dias. Se é a cada 45 dias. Mas que você nunca deixe de estar alimentando suas plantas. Porque ela vai agradecer a você. Com isso. Essa é a forma que a planta tem de lidar. Muito obrigado. Tá bom, gente? Então. Essa é o zigopétalo. É uma orquídea que eu recomendo muito. Para você que está iniciando. Ela dá flores bonitas. Bem perfumadas. Chama atenção. Não são flores gigantes. Deixa eu botar aqui minha mãozinha perto. Tá vendo? Mas são plantas maravilhosas. Perfumadas. E gostosas. Tá bom? Depois. Não são plantas muito caras. Sempre recomendo. Você está começando agora. Não começa por plantas caras. Não, viu? São sedutoras. Mas começa de baixo. Vai aprendendo. Vai fazendo das mais baratinhas. As cobaias. E quando você for pegando o jeito. Aprender a manusear. Aí sim você vai investindo. Porque senão você começa comprando uma planta cara. Perde a planta. E vai ficar brava. Revoltado. Sei lá. E não vai querer mais cultivar a planta. Então é comum. Porque um ou outro morra. A planta é ser vivo. E todo ser vivo morre. Então é importante você. Pegando o jeito primeiro. Gente. Nós temos um grupo do WhatsApp. Bem legal. Bem legal. Bem legal mesmo. Onde a gente tira dúvida. Compartilha fotos e tal. É um grupo livre. Tá bom? Independente de religião. Eu sou padre. Mas você pode ser evangélico. Um bandista. Você pode. Isso não importa. Até ateu. A gente não vai discutir religião lá não. Mas vamos falar de planta. Você que já é doutor em planta. Você já tem doutorado em planta. Se você é quase um botânico. Um sei lá o que. Ou se você está começando agora. Se você está começando agora. Isso não importa. É detalhe. Tá bom? Entra lá no nosso grupo. 82988777298. Vou colocar na descrição. Se você quer compartilhar fotos. Também vai lá no nosso Instagram. Orquídeas vírgula. Carnívoras. Etc. Vai lá no Instagram. Segue a gente. Compartilha conosco. Sua opinião é muito bem-vinda. Qualquer correção. Ela é super bem-vinda. Eu também estou aqui para aprender. Não só para ensinar. E aprendo mais do que ensino. Tá bom? Então mais uma vez. Fica aí com o cigopétalo. Uma orquídea que vale a pena. Pena que não dá para transmitir o perfume. Tá bom gente? Então muito obrigado. Você que acompanhou me ouvir até agora. Vou só recordar. Que logo estarei fazendo mudinhas. Daquela planta ali. Da florzinha roxinha. E tem outra variedade ali também vindo com o botão. Ou até mesmo do faios. Então vocês veem. Meu quintal ficou apertado. Diminuiu o quintal. Na verdade foi as plantas que cresceram. E eu não tenho interesse de ter 3, 4, 5 vasos da mesma planta. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou compartilhar. Talvez a pessoa só pague o frete. Se não for muito caro. Eu mesmo envio o frete. Tá bom? Dá um presente aí para um ou dois. Ou até mais inscritos. Mas quando a gente chegar a 20 mil. Tá bom? Então compartilha esse vídeo. Passa por seus contatos aí. Para os seus amigos. E chegando aos 20 mil. Eu vou fazer isso. Replanto minhas plantinhas. Tiro algumas mudas. Para estar doando. Tá bom? Então fica aí atento. Vai acompanhando os nossos vídeos. Se inscreve para não perder a promoção. Tá bom? Obrigadão gente. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.